E aí, João! Começou, hein, João? Vamos, Antônio! Vamos, Antônio! Vamos, Antônio! Vamos, Antônio! Calma, JP! Calma! Tiaguinho, primeiro domina, meu filho! Vamos, Antônio! Boa, garoto! Vai, Tiago! Tira ele, vai embora! No gol! Boa, faz gol! Esse moleque é foda, mano! Ô, Antônio! Boa, Calvinho! Ô, doidão, deixa eu te falar um negócio aqui... Matheus, olha o Matheus! Ô, Êxu! Ô, Êxu! Ô, Êxu! Boa! E, Yasmin, põe um ontem no dele, tá? É, Antônio, né? Antônio! Antônio, Yasmin! Bola! Olha lá, o outro lado, Tonhão! Boa bola, Tiago! Você é grave, Tiago! Alô! No gol, Tonhão! Arremater, vamos? Boa! 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 Boa, mano! Boa! Calma Calvinho Calvinho Show Show Antônio Passa com essa bola agora? O Hugo Esquempre ele, JP Calma, João Tiago Primeiro domina, Tiago Olha aqui pra mim, primeiro você domina e depois você corre Tiaguinho Até outro ali Balança o movimento da bola lá Vamos, Memel Tem ciência Boa, Nicolás, é nossa? Boa Boa, Nicolás Tchau Valeu Sai, Tiaguinho Tá sozinho Vem, Mateus Aparece Aparece Fechou, Ana Sai, Tiaguinho Lama, Antônio Tira, Mãe Tira, Mãe Tira, Mãe Tira, Mãe Tira, Mãe Tira, Mãe Vem, Vem Vem, Vem 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 Valeu, Nicolás Valeu, Nicolás Valeu para você Essa bola Arthur Arthur Vai em cima Vai lá, vai lá, vai lá Fugou Fugou, fuga, fuga, fuga Bora, tudo bem Bora com ele, bora com ele Vai, Matheus, vai, Matheus, vai, Matheus Bate rápido, bate rápido, bate rápido Bate rápido Bate rápido Açaí da coelhão Fugou Bate rápido Aiton, presta atenção Não marca a bola não Presta atenção Tá fechando bem, Aiton Fecha o meio, Aiton Fecha isso Fecha isso Vamos, João Gabriel Calma, João Gabriel Pressiona aí, Matheus Açaí daí, Matheus Vai com ele Tá bom, tá bom Ei, Matheus Já sai pra marcar Fica marcando a bola não, você A tua anel balança Tô, presta atenção Fecha a turma no meio Fecha a turma pra mim no meio Sobra, Tiago, lá atrás Sobra Bola, Tiago Bola, Antônio Bola, Antônio Vai, Tiago Parabéns, Matheus Vai acordar, né, Tiago Vai ouvir, vai ouvir Tiago, de primeira Valeu, escanteio lá Boa bola, Antônio Que coisa linda Que coisa linda, Aguas Claras Boa bola, Aguas Claras Vem, Tiaguinho Não vai sair não, Tiago Acompanha Tiaguinho, Aguas Claras Mata, Mata, Mata Nicô, Nicô Exou suas costas o coelho Exou o coelho nas suas costas Boa, Princesa Isso é Ô, Memel Sai Ô, Nick Vamos, Tiago Vai, Exo Arrasta, Exo Pode arrastar, Exo Dentro do gol, Exo Dentro do gol, Exo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Sem falta, sem falta, Exo Isso Tiago, sustenta aqui, vamos Falou, saúdo Tiaguinho, Tiaguinho Isso, Exo, joga logo Joga no Tiago, Exo alu Matheus, Matheus Vem, Matheus Matheus Vai pro jogo, vai Matheus Marteu Vem, Mata Esse banho é muito chato, velho Como não vou ver o que ele fez aí, se vai começar a falar O Henrique, quando ele filma Meu Deus Tomeu 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 Troca de lado Tomeu Vai, 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 eu tô Ô, Matheus Fecha, 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 fecha Vai, puto, você quer a bola, tu Não deixa a bola passar, não, eu tô Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Calma, é você, vai, vai Eu tô Agora eu tô em você E aí Mas eu tô em você Eu tô em você Não, eu tô aí Eu tô aqui Isso é horrível César Não tem como ter isso azuis, mas tem que ter críticas. Então, deixa eu pegar a rosa pra você. Não tem que olhar pra você. Não tem que olhar pra você. Não tem que olhar pra você, pra lá. Ô, 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 ô. E o hotel lá. 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 Tchau. Ei, tchau, Garcia. Muitaestab Não, Nicholas tá no manhã com o mundo da lua. Vamo, Thiaguinho, vamo, Thiaguinho. Vai, Juz, tá de sacanagem. Vai, vai, Matheus! Aparece! Matheus, encosta! Conta, Matheus! Conta, Matheus! Vai embora, hein! Pegou! Um gol! Um gol! Vai, vai, Matheus! Briga! Vai, vai, vai! Vai, briga! Rodrigo! Ah, senhor Gabriel! Senhor Gabriel! Senhor! O que foi que eu sou? O que foi? Bola normal! Achei de guerra! Eu sou a acertar o fone! Achei de guerra! 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 Nicola! 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 Não escuta afora, não! Não escuta afora, não! O que eu falo de você? Sou eu! O que é o Matheus? Achei de guerra! Achei de guerra! Você é foda, João! Ai, caramba! Valeu, João! Desce, João Gabriel! Desce, João Gabriel! Desce, João Gabriel! Desce! Desce, João Gabriel! Achei de guerra! Matheus! Abre aqui, Matheus! Tá escrito no meio, pa quando aistão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Escubo! . . . Nicolás, dá você aí, anel olhando, tem que marcar. Vamos, Gabriel, vamos, Gabriel. E aí, Gabriel, e aí, Gabriel. Calma. Vá! 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 Artur! Levou! Sobe o topo! Sobe o topo, Artur! Crescendo bem, Artur! Vá! Volta, Matheus! Pressionado aqui, Matheus! Vá! 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 Diga! Tапiu Vá! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.